Nosso trabalho se baseia no artigo Alimentos e Evolução Humana, de William e Leonardo. O nosso grupo é composto por Augusto, Camila, Deise, Jaqueline e Márcia. O autor comenta que as mudanças na oferta dos alimentos parecem ter influenciado fortemente nossos ancestrais hominídeos a se diferenciarem. Assim, em sentido evolutivo, somos o que comemos. Bom, houve mudanças alimentares, introdução da carne e de outros alimentos calóricos. A seleção natural influenciou a eficiência na obtenção de alimentos e a qualidade dietética. E por isso, adaptações importantes para a reprodução e sobrevivência foram cruciadas. O uso do fogo. Há 1 milhão e 800 mil anos, o homo erectus começou a cozinhar alimentos, o que possibilitou o aumento do conteúdo energético disponível, além de ficarem macios e fáceis de mastigar. Levando ao desenvolvimento de dentes pequenos e cérebros maiores. Permitiu a caça com maior frequência e o registro mais antigo do uso do fogo data de 200 mil anos. Entre organismos e seus ambientes, ou seja, a energia despendida comparada à energia adquirida, tem consequências adaptativas e importantes para a sobrevivência e reprodução. Esses dois componentes que estão estudando na vinhada, refletem-se na forma como estimamos o estoque de energia de um animal. A energia de manutenção é o que mantém o animal vivo. A energia produtiva está associada à concepção e manutenção da prole para a próxima geração. Para mamíferos, isso deve cobrir as demandas das mães durante a gravidez e lactação. O objetivo de todos os organismos é o mesmo, assegurar a reprodução, visando garantir a longo prazo o sucesso das espécies. Para observarmos a forma como os animais se deslocam para obter a energia alimentar, podemos compreender melhor como a seleção natural produz uma mudança evolutiva. Em relação à mudança no ambiente, à medida que o continente africano foi se tornando mais árido, florestas deram a lugar a pastos, deixando os recursos alimentares distribuídos mais irregularmente, limitando a quantidade e variedade de vegetais comestíveis à disposição dos hominíneos. O bipedalismo, nesse contexto, pode ser como uma das primeiras estratégias na evolução nutricional humana, reduzindo o número de calorias despendidas na coleta de alimentos. A disseminação de pastos também resultou em um aumento na abundância relativa de mamíferos típicos desse ambiente, como o antílope e a gazela, criando oportunidades para os hominíneos capazes de explorá-los. O Merectus fez isso desenvolvendo a primeira economia, caça e coleta, em que animais de caça eram parte significativa da dieta, e os recursos eram compartilhados entre os membros dos grupos de sofrimento. Essas mudanças na dieta e comportamento de coleta não tornaram nossos ancestrais exclusivamente carnívoros, mas a adição de pequenas porções de comida animal ao cardápio, combinada com a divisão dos recursos, que é peculiar aos grupos de caça e coleta, teria aumentado significativamente a qualidade e estabilidade das dietas dos hominíneos. Apesar de os humanos apresentarem um cérebro maior que dos outros primatas, três vezes maior que o esperado, as necessidades totais de energia e repouso do corpo humano não são maiores que de outros mamíferos do mesmo pote. Usamos uma grande parte da nossa cota diária de energia para alimentar nosso cérebro voraz. Na verdade, o metabolismo de um cérebro em repouso ultrapassa de 20% a 25% as necessidades de energia de um humano adulto, bem mais que os 8% a 10% observados em primatas não humanos e os 3% a 5% em outros mamíferos. Evoluído esse cérebro tão energeticamente dispendioso, uma teoria desenvolvida por Jim Fox sustenta que o bipedalismo permitiu aos hominídeos resfriar o sangue do crânio e consequentemente liberar o cérebro sensível do calor de temperaturas agressivas. A expansão do cérebro não teria ocorrido se os hominídeos não tivessem adotado uma dieta suficientemente rica em calorias e nutrientes para suportar os custos associados. Além de todos os primatas, espécies com cérebro maior ingerem alimentos mais ricos. Sentido então que para o antigo homo adquirir mais matéria cinzenta significou procurar alimentos energeticamente mais poderosos. Os fósseis também indicam que a melhoria na qualidade dietética acompanhou o crescimento evolutivo do cérebro. A figura mostra que pelos australopitecos apresentavam características esqueléticas e dentais estruturadas para processar alimentos vegetais duros e de baixa qualidade. O australopiteco mais antigo e robusto teve adaptações especialmente pronunciadas para triturar alimentos vegetais fibrosos, incluindo faces maciças em forma de prato, mandíbulas fortemente estruturadas, cristas sagitais no alto do crânio para fixação de potentes músculos mastigatórios e dentes molares enormes e fortemente esmaltados. Mas membros mais antigos do gênero homo, descendentes dos graciosos australopitecos, tinham faces e molares menores, mandíbulas mais delicadas e não apresentavam cristas sagitais. Em conjunto, essas estruturas sugerem que o homo ancestral consumia menos matéria vegetal e mais alimentação animal. Nosso último ancestral comum, assim como outros primatas viventes, se deslocava utilizando os quatro membros, isto é, eram quadrúpedes. Porém, há evidências claras de bipedalismo nas espécies mais antigas conhecidas do australopitecos e as ideias sobre a evolução desse modo de locomoção são diversas. O pesquisador Owen propôs, em 1981, que a locomoção sobre as duas pernas liberou os braços para carregar crianças e objetos. Recentemente, outro pesquisador, Kevin Hunt, da Indiana University, sugeriu que o bipedalismo surgiu como uma postura de alimentação, por ter permitido o acesso de alimentos que antes estavam fora de alcance. O pesquisador Peter acrescentou que, ao se erguerem, os antigos humanos puderam regular melhor a temperatura corporal, expondo menos o corpo ao calor abrasador africano. E o autor do artigo, juntamente com sua esposa Márcia Robertson, sugeriram que o bipedalismo se desenvolveu em nossos ancestrais, pelo menos em parte, por ser menos dispendioso energeticamente que o deslocamento sobre quatro membros. O mais surpreendente no movimento bipedal humano é que ele é notadamente mais econômico que o do deslocamento quadrupedal em velocidade de marcha. Observamos a imagem, é possível identificar que os membros do homem, do esqueleto humano, ele é muito menor se for comparado aos outros, aos demais primatas. O crânio é muito maior, proporcionalmente ao seu corpo, e ele está em posição ereta. A posição ereta, ela possibilitou a liberação dos braços para carregar e criar seus objetos, acesso a alimentos que antes estavam fora de alcance, regular melhor a temperatura e economia de energia. Nós vamos apresentar o seu trabalho com base no artigo Alimentos e Evolução Humana, do William Leonardo. Os alunos que compõem o grupo são Augusto Silva Sousa, Camila Assugênio, Deise Antonino, não teria evoluído esse... ...então que para o antigo homem, adquirir mais matéria cinzenta significou procurar alimentos energeticamente mais poderosos. Os fósseis também indicam que a maioria... ...meioria... ...fô... 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 Obrigado.